E aí, jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera. Atlus e SEGA abriram o site de aniversário de 25 anos da série Persona, e dentro dele a gente tem um teaser de 7 novos projetos. Não está claro se são apenas jogos ou produtos relacionados, como animes e mangás e anúncios em geral, mas é bem provável que dentro disso aqui a gente tenha pelo menos um anúncio de jogo, tanto que a merchandising que eles colocaram ali está indicando para um possível Persona 6 e mais um novo produto. Mas, indo por parte, o que a gente sabe oficialmente é que os anúncios vão ser feitos entre setembro de 2021, que é o mês do aniversário de 25 anos, até o outono de 2022, que compreende de setembro a novembro. Então pode ir até novembro ou ser setembro, vai ser mais ou menos nesse período. Segundo o usuário da Reset Era, que vê algumas informações do site baseando na última imagem de anúncio que está ali, ele disse que o anúncio final será feito em setembro. A própria Persona Central, que é um site especializado em conteúdos da série, trouxe a informação, então parece ter uma grande credibilidade quanto a isso, então é fácil assumir que vai ser um ano de cobertura de conteúdo. O que faz sentido pela cadência de anúncios que está acontecendo na indústria, porque os fãs querem as novidades com uma certa regularidade, então se você gastar todos os cartuchos em um evento só, por exemplo, isso vai complicar para o marketing posterior. Então é legal que isso seja feito, mas tem que ser feito de uma forma irresponsável para não parecer aquele milking ou pequenas novidades. No caso de Persona, como são vários projetos, imagino que vai funcionar bem no período que eles querem divulgar. E vale lembrar que os produtores da série estão fazendo um teaser quanto a isso há um bom tempo, dizendo que seria um evento grande, que a galera poderia esperar novidades, e que eles estavam empolgados quanto a isso. No final de 2020, teve as cartas de fim de ano, que os japoneses costumam fazer, e a galera estava lá falando desse aniversário, então eles estão criando um hype grande, que a gente espera que se corresponda aqui. E nesse sentido, eles até deixaram umas iscas no merchandising, então a gente tem aqui as cartas dos protagonistas, incluindo todo mundo que protagonizou um jogo da série, até a protagonista feminina do Persona 3, da versão portable, e tem uma oitava ilustração que está em segredo, indicando que um novo jogo, com um protagonista diferente, será anunciado dentro do evento, então provavelmente é o Persona 6, ou um spin-off, jogo derivado, que tem um protagonista diferente, o que até então não aconteceu, então ao meu ver é quase que uma confirmação de que, sim, a gente vai receber um novo jogo numerado da série. Agora, a ordem que ele vai ser anunciado pode variar muito, porque eu pelo menos enxergo eles anunciando ele já na abertura do evento, em setembro desse ano, ou até em setembro de 2022, para concluir com chave de ouro. E aí, se fosse ano que vem, eu imagino até que ele não demorasse tanto assim, para ser disponibilizado com o Persona 5. Eu imagino que de lá para cá a empresa aprendeu, de que você não pode anunciar um jogo com tanta antecedência assim, com risco de adiamento, e ter todo aquele problema de marketar um jogo, que fica num bom espaço de tempo. Eles devem tentar contornar isso, com o lançamento de spin-offs, ou então fazer a mesma coisa, anuncia esse ano, daqui a três anos o jogo é disponibilizado. Pode ser esse caso, mas se ele vier no final mesmo, eu não duvido que tenha mudado completamente a forma que eles entendem a franquia, ainda mais com o sucesso do Persona 5, Persona 5 Royal, que são um dos jogos mais famosos, no meio de títulos de nicho oriental, eles extrapolaram bastante, é o que é considerado mais underground no Japão, e até conseguiram ter uma popularidade maior, do que a série principal, que é Shin Megami Tensei. Então na perspectiva empresarial, nada mais interessante do que você, trazer algo mais compatível com as demandas do mercado. E uma outra merchandising, que parece querer entregar uma coisa para a gente também, são os postos da série, que reúne quase todos os jogos principais, com exceção do Persona 3 Fest. Eu imagino que eles não colocaram, porque dentro da merchandising, já tem Persona 3 base, do Playstation 2, e o Persona 3 Portable. O Fez, ele é uma das versões aprimoradas do 3, então ele pegava o original, e acrescentava mais conteúdo, enquanto o Portable, também aprimora com a protagonista feminina, então você tinha uma rota propriamente dela, com novos links sociais, para você fazer amizades diferentes da rota original. Só que pelo hardware ser o Playstation Portátil, eles tiveram que capar o jogo original, então não tinha mais aquelas cinemáticas, que a gente tinha em ambas as versões de Playstation 2. De qualquer forma, pode ter sido uma escolha nesse sentido, mas o fato é que tem dois posters misteriosos, e pela maneira que eles organizaram, eles não vão repetir jogo aqui, então dá para assumir, que vão ser dois anúncios de game, um deles sendo esse Persona 6, e o outro, né, a gente entra na especulação. E assim, o que eu vejo nesse momento? Eu consigo enxergar facilmente, o novo spin-off do Persona 5, que eu acredito que vai ser o Persona 5 Arena, porque a Atlus tem um domínio chamado de P5U, há um bom tempo atrás, e nunca usou. Jogos anteriormente anunciados, como a série de dança, tinham domínios semelhantes, e o P5U pode ser algo parecido ao P4U, que era o nome oriental abreviado, do Persona 4 Arena no Japão. Então, se eles usaram a mesma termologia, deve ser um derivado, só que agora, voltado para o universo do Persona 5, feito mais uma vez, pela Arc System Works, ou uma outra empresa, que pudesse produzir um game de luta de qualidade da série, e aí sim, a gente teria, né, esse ciclo do Persona 5, sendo concluído, porque eu não vejo tanto fôlego adicional, para continuar investindo em spin-offs, quanto ao quinto jogo. O 5 Arena, é uma das coisas mais pedidas, tanto que na época do Strikers, tinha muitas especulações, de que seria uma arena, e não um spin-off, com elementos Musou, que acabou sendo muito mais voltado, para action RPG, mas era uma pegada, que ninguém imaginava, mas, pelo sucesso do Persona 4 Arena, e até a visibilidade maior, da Arc System Works, um P5 Arena, venderia muito bem, então provavelmente, deve ser uma coisa, que eles devem considerar, na hora de fazer um novo spin-off. E outras possibilidades, ao meu ver, seriam um remake, de um jogo antigo, ou uma coletânea em HD. Queria que principalmente, o caminho do remake, porque, eles já demonstraram interesse, em trazer jogos antigos, com uma visão reimaginada, tem vários formulários anuais, da empresa, que sempre coloca remake, claro, que dando disclaimer, para vocês, não aviso, esses formulários, tem perguntas, que nunca viraram, um projeto de fato, que é uma coisa, para pesquisar interesse, não exatamente, tudo que está lá, vai se converter em projeto, mas é uma coisa, que muita gente pede, da própria Atos, já tem mostrado, que eles querem fazer, alguma coisa a respeito, não parece, que ambas as coisas, conversam, e ao meu ver, existem três jogos da série, que são perfeitos, para isso, o Persona 2, Innocent Sin, e Eternal Punishment, que é uma história, que acaba sendo, apresentada em dois jogos, e é até interessante, porque vários remakes, hoje, como Tsukihime, e Final Fantasy VII Remake, eles pegaram, a experiência original, que era um jogo só, e estão dividindo, em parte, para tentar, estender, e colocar mais conteúdo, o que, obviamente, os jogadores ganham, em longo prazo, de você ter, uma qualidade, e evolução, grande, entre os jogos, mas em curto prazo, você vai estar pagando mais, porque esses jogos, vão ter preço de lançamento, e poderia ser um jogo só, com uma duração maior, trazendo vários elementos, condensados, o que, óbvio, gera receita, já que eles vão ter, um produto, que a galera, vai acompanhando, e tem vendas, um pouco mais garantidas, do que lançar, jogos independentes, e para a sorte da Atlus, os títulos, já eram separados, então não vai ter, nenhum tipo de polêmica, e eles só precisam, fazer um remake, para cada um, distribuindo, entre um intervalo, talvez, de 6 a 7 anos, mais ou menos, ao julgar, como estão sendo, os lançamentos atuais, então é perfeito, para eles, realmente, é um negócio, bem viável, eu ainda acharia legal, unir os dois, em um jogo só, com uma duração maior, mas enfim, se for para fazer remake, provavelmente vai ser dividido, e o outro, seria o Persona 3, é óbvio, é um jogo que, foi uma grande ruptura, uma quebra na série, então antes, você tinha jogos, que lembravam demais, a franquia principal, Shimehami Tensei, o 3 já traz, um sistema social, que virou tendência, em jogos orientais, anos depois, e algo que, dá uma individualidade maior, você consegue, entendê-los, como jogos independentes, tanto que, a partir do Golden, eles já tiraram, o Shimehami Tensei do título, virou mais, Persona, Persona 4 Golden, Persona 5, Persona 5 Royal, já não tem essa dependência, de Megami, o que é legal, porque, as séries são coisas, completamente diferentes, então, é como eu sempre falo, você pode aproveitar, ambas as pegadas de jogo, cada um, tem a sua proposta, o fato é que, ele tem essa importância, e também, ele nunca teve uma versão definitiva, pelos motivos, que eu falei para vocês, apesar do Fez, acrescentar mais conteúdo, você não poderia, controlar os membros da party, e no Portable, você poderia, controlar eles, tinha a rota, da personagem feminina, mas não tinha, as cinemáticas, do Playstation 2, e também, maluco, porque, mesmo que eles, queiram fazer um port, mais simples, uma HD zona, do jogo, não ficaria legal, né, eles tem que, retrabalhar, e trazer um jogo, minimamente atualizado, para a galera, e saindo um pouco, desses dois anúncios, nós temos os portes, porque assim, se eles forem, importar alguma coisa, para outra plataforma, a merchandising, não vai indicar isso, então, pode ser que, sejam dois anúncios, jogos novos, e a gente tenha, dentro dos projetos, pelo menos, alguns, que são portes, para novas plataformas, e o que vem na mente, logo de cara, é claro, é a Persona 5 Royal, no PC, uma grande lenda urbana, um delírio coletivo, que talvez, finalmente, aconteça aqui, né, porque não sonhar, é muito anúncio, né, e eu acho bem implausível, porque a SEGA, está investindo bastante, no computador, eles querem trazer, vários jogos, para lá, a gente teve o port, do Persona 4 Golden, que vendeu como água, superou a versão original, do PS Vita, e de uma forma, inacreditável, quase se aproximando, aos jogos principais, então, fica muito claro, que eles não podem, ignorar a plataforma, e sim, eles vão portar, futuros jogos, eu não acho que a história, vai parar por aí, também podemos pensar, no Nintendo Switch, tem uma demanda, muito grande, jogos da série ali, e o Shin Megami, tem 6.5, série A com exclusividade, então, eles podem trazer, o título, para lá, né, seja o Persona 5 Royal, também, a gente já confirma, a versão de PC e Switch, e até o Xbox One, porque não, a SEGA, incluiu, vários jogos da série Yakuza, dentro do Xbox Game Pass, e a série Judgment, está chegando, ao Xbox One, e ao Series, no Lost Judgment, o Judgment original, já estava no Series, então, eles têm esse interesse, em expandir, para a Microsoft, óbvio que, não dá para, atestar tanto, que a divisão Atlus, vai ser incluída, logo mais, porque você está falando, de jogos da SEGA, né, que é a mãe da Atlus, e a gente não viu, os jogos da Atlus, em si, no Xbox, pelo menos, nos lançamentos atuais, nas demais plataformas, como o Switch PC, você tem exemplos, da Atlus em si, no Switch, eles lançaram, o Katerine Full Body, que por sinal, nem foi portado para PC, então, notem que a estratégia, deles de porte, é uma coisa, um pouquinho estranha, sabe, eu acho que eles, deveriam tentar, sincronizar mais isso, só que com a SEGA, né, entrando mais em ação, pensando no mercado global, como eles já falaram, em entrevistas, em várias ocasiões, essas coisas, podem mudar, e ter algo, um pouco mais sincronizado, uma outra demanda, que as pessoas tem, é o Persona 4 Golden, no PS4, para ser sincero, do que eu especulei aqui, eu acho que é o menos provável, e não é porque eu não queira, eu acho que eles, deveriam se importar, para o PS4, só que me parece muito, aquela coisa, ah, a gente quer ver, como é que é o mercado do PC, vamos pegar um jogo antigo aqui, que a gente não mexeu há um bom tempo, e jogar lá, né, só faz uma otimização básica, já que é um título antigo, e lança para o pessoal, e aí ele está ali, aí eles nem pensaram, que o pessoal do PS4, poderia querer o jogo, e claro, muita gente quer, a galera está reclamando disso, desde o lançamento, e com razão, porque, a mainline inteira, está nos consoles Playstation, então beleza, você quer expandir, isso é excelente, só que não ignore, a sua player base, só que é aquele clássico, jeitinho Atos de C, então eu tenho as minhas dúvidas, se eles vão eventualmente, portar esse jogo, e uma outra possibilidade, é um título para mobile, a série fez experimento, de lançamento para ele, muitos anos atrás, tem apenas um persona, para dispositivos móveis, mas eles poderiam expandir, isso, fazer uma experiência, para essa galera, não que seja uma coisa, para mim, que eu não jogo, o jogo mobile, mas isso é que muita gente, quer curtir, essas franquias, em dispositivos móveis, então faria sentido, se você pega as tendências de mercado, de colocar lá também, tendo jogo de console, de mobile também, eu não vejo problema nenhum, o problema é, que você só tem, o jogo de mobile, como acontece com as séries orientais, e o mercado de console, que as vezes, é onde a série surgiu, está completamente abandonado, dessa maneira mais distribuída, é bom para todo mundo, então a galera do console, como eu ficar feliz, o cara do mobile também, e obviamente, lançamentos para outras mídias, como animes e mangás, nesse caso, eu especulo muito, uma animação do Persona 5 Royal, porque o Persona 4, teve a sua animação base, e depois a Golden, que já trazia, os novos conteúdos, da versão de PS Vita, o 5 tem a base, que cobre todo o jogo, e essa Royal, já pegaria, né, os novos conteúdos, a Kasumi Yoshizawa, e o Palácio, e colocariam, em um anime derivado, que é mais, para aquela galera, que já viu o original, e que acompanha as novidades, porque, o anime do Golden, ele era bem desfuncional, caso você não tivesse acompanhado, primeiro, porque, ele rushava algumas coisas, então, eu acho isso bem provável, e mangá, eu não tenho uma suposição específica, mas eu não duvido, que eles lancem um novo, também derivado do Persona 5, porque, existe um mangá original, que adapta, os acontecimentos do jogo, e o mangá do Mementos Mission, que é um spin-off, então, vai que, a gente tem mais um mangá, né, um produto relacionado, ao quinto jogo principal, da franquia, mas, no mais, pessoal, é isso, comenta aí, com a sua opinião, e, claro, a sua especulação, de possíveis anúncios, da série Persona, e se você não está inscrito na Chega, se inscreve, para não perder, as futuras novidades, da franquia, de jogos orientais, e títulos de anime, em geral, um abraço, ficando por aqui, até a próxima, jovens, fui!